Vocês podem cantar juntos? Podemos, sem chorar dessa vez. Sempre que estamos juntos. Sim, tudo certo. Abençoa ainda mais o que já estava abençoado. Iluminam cada vez mais o que sempre esteve iluminado. Sempre que estamos juntos. Todo mundo em volta percebe que a gente espalha o nosso amor. É tanto amor que a gente recebe. Sempre que estamos juntos. Feito chuva de verão. Chave tudo de uma vez. Ainda sobra sol no chão. Sempre que estamos juntos. É tão bom. Abençoa ainda mais o que já estava abençoado. Iluminam cada vez mais o que sempre esteve iluminado. Sempre que estamos juntos. Todo mundo em volta percebe. Percebe. Que a gente espalha o nosso amor. É tanto amor que a gente recebe. É tanto amor que a gente recebe. Sempre que estamos juntos. É tão bom. Muito bem. Muito lindo. Muito obrigado.